Vamos retomar a análise de outras contribuições que nos deparamos no direito tributário brasileiro. Nós já analisamos as contribuições de intervenção no domínio econômico, as chamadas CIDs. Já analisamos também as contribuições das categorias profissionais e econômicas, também chamadas de corporativas ou profissionais, e agora nós vamos partir para a análise das contribuições sociais. O artigo 149, ele enumera quais são as contribuições e é o que nós vamos analisar agora nesse slide. Vamos lá, acompanhem comigo. O artigo 149 da Constituição disciplina as contribuições sociais. Segundo, o STF são contribuições sociais as seguintes. Primeiro, as contribuições gerais. Em seguida, as contribuições social-previdenciárias. E terceiro, nós temos as chamadas outras contribuições. Então, o artigo 149 enumera as contribuições, disciplina as regras sobre as contribuições e divide, portanto, em contribuições sociais, social-previdenciárias e outras contribuições. Caminhando já para a contribuição social geral, o nosso slide, ele divide essas contribuições em contribuição ao salário e educação, conforme consta no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, e também em contribuição ao Sistema S, de acordo com o artigo 240 da Constituição Federal. Bom, nós temos, como já analisamos, algumas contribuições sociais. E a primeira contribuição que surge para a nossa vida são as contribuições sociais gerais. E nós encontramos aqui dois exemplos tipicamente estabelecidos de contribuições sociais gerais, que são as contribuições relativas ao salário e educação e as contribuições para o Sistema S. Quando nós falamos em Sistema S, nós falamos sobre SESI, SENAI, né? Esse Sistema S que detém as suas contribuições, também tais contribuições são denominadas como contribuições sociais gerais. Mas as contribuições sociais também se dividem em outras espécies. Vamos caminhar no próximo slide. Temos as contribuições de Seguridade Social. E para nós termos um entendimento acerca dessas contribuições, nós temos a divisão de acordo com fontes de custeio. A primeira fonte de custeio se refere à contribuição de Seguridade Social relativa ao importador, em que está aqui no artigo 195, inciso 4, da Constituição Federal. A segunda fonte de custeio é Receita de Loterias. Está no artigo 195, inciso 3, da Constituição. A terceira fonte de custeio envolve o trabalhador, que está no artigo 195, inciso 2, da Constituição. E temos também a quarta fonte de custeio, que se refere ao empregador e empresa, que está no artigo 195, inciso 1, da Constituição. E esta quarta fonte de custeio, que envolve empregador e empresa, está dividindo-se em Contribuição Social Patronal, Contribuição para o PIS, Contribuição para a CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS. Então, temos, retornando aqui, três, quatro fontes de custeio. A primeira, o importador. A segunda, a Receita de Loterias. A segunda, a Receita de Loterias. A terceira, trabalhador. E a quarta, empregador e empresa. Caracterizando-se aqui, uma divisão em Contribuição Social Patronal, PIS, CSLL e a COFINS. E, por fim, tem a última contribuição, que são as chamadas Contribuições Residuais, que estão disciplinadas no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Vou retornar aqui os slides para nós fazermos uma recapitulação. Então, as Contribuições estão enumeradas no 149. Elas se dividem em Gerais, Social Previdenciárias e outras Contribuições. As Gerais são Salário, Educação e as Contribuições para o Sistema S. Segundo, as Contribuições para a Seguridade Social têm como quatro fontes de custeio. Primeira, a fonte de custeio, o importador. Segunda, a fonte de custeio, Receita de Loterias. Terceira, a fonte, o trabalhador. E a quarta, a fonte de custeio, o empregador e empresa. Onde nós temos, portanto, o empregador e a empresa arcando com contribuições ligadas à Previdência e à Seguridade Social, aliás. Ligando-se à Contribuição Social Patronal, PIS, CSLL e COFINS. E, por fim, nós temos as outras contribuições taxadas como Contribuições Residuais. Bom, então temos aqui o tópico Contribuições. Como já vimos, contribuições estão enumeradas no artigo 149 da Constituição Federal. Contribuições estas que podem ser segregadas em contribuições das mais diversas. Onde acabamos de analisar os seus desmembramentos e as suas bases legais. Encerramos, então, neste tópico, as Contribuições Federais. E aguardo vocês no próximo tópico para analisarmos, iniciarmos, aliás, a nossa análise sobre a obrigação tributária. Contribuições 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 I ballakh